Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay do jogo Dark Zone Breakout. Para quem nunca ouviu falar desse jogo, é um jogo muito semelhante ao Escape from Tarkov, jogo de PC, o FPS Hardcore. E o objetivo do jogo é, você vai entrar na partida ali com o seu loot, sem loot, só com uma faca, só com uma pistola, com uma R, uma sub, enfim. Um armamento, você vai entrar na partida, você vai fazer o seu loot, você vai enfrentar outros players e o objetivo é fazer extração, sair da partida em um determinado tempo. Galera, é um jogo muito realista mesmo, Hardcore, vocês vão ver, tá bom? É muito interessante. Ele se encontra em acesso fechado em beta teste, na verdade, lá na China. Consegui fazer o pré-registro, consegui acesso e estou trazendo conteúdos para vocês. A plataforma Android somente até o momento, depois deve sair para iOS e lançamento global, não sei sobre data. Não divulgaram nada, nem a versão chinesa ainda tem data de lançamento. Assim que eu sobrar de alguma coisa, com certeza eu vou passar para vocês. Bora lá, vamos ver aqui o game. Eu não tenho acesso aqui à loja ainda, meu nível está bem baixo, 2, mas eu vou jogar, eu vou subir o nível. Isso aqui é o meu inventário. Como vocês estão vendo, é um jogo bem completo. Eu tenho aqui armamentos, essas duas armas eu consegui jogando uma partida um pouco mais cedo. Ok? Tenho o colete, aqui eu tenho kit médico, carregadores, eu tenho também molotov, eu tenho... Deixa eu ver também, kit médico, kit médico aqui eu já mostrei, né? Então eu vou levar o quê? Vou levar uma garrafa d'água, precisa às vezes, tá? Às vezes não, você vai precisar de uma garrafa d'água, tem que tomar água para ela não se desidatar. Vou levar uma barrinha também de cereal aqui para me alimentar, tá bom? Bota pra lá, filhão. Será que eu cedio o peso? Ah, eu acho que não era para ter, era para entrar aqui. Foi, beleza, ok. Eu tenho também aqui diversas armas guardadas no meu inventário. Eu não vou levar muita coisa não, foi o seguinte, eu não vou levar, vou guardar essa submetralhadora aqui, porque vão dar mole para não perder ela, né? Ok. Não vou dar mole para não perder, senão já era. Bora lá, tem aqui um canivete, belezinha. Ah, o seguinte, eu não vou jogar com o personagem principal não, vou jogar com o meu, com o Scavenger, tá bom, pessoal? Vou explicar como funciona. Existem dois tipos de personagem, esse aqui é o personagem principal, aonde eu tenho ali meus armamentos, eu tenho colete, capacete, enfim, eu posso montar o personagem e entrar na partida. E o jogo também me empresta, a cada 19 minutos, o personagem chamado Luno St. Tarkov de Scavenger. O Scavenger é como se fosse um quebra galho que o jogo te dá. Qual é a diferença entre esse aqui principal e esse outro Scavenger? O seu, se você entrar e você perder, você morrer, já era seus loots, você vai perder tudo, perde tudo, já era. Esse aqui não, esse aqui se você entrar, fez o loot, se você perder a partida, vai perder nada, porque você vai entrar sem nada, tem essa vantagem. Se você sair, maravilha, você vai trazer todos os loots, as armas, tudo que você pegar na partida. Agora, se esse aqui, se você entrar com isso aqui e perder, já era, só se você fizer o seguro, mas aí se não fizer, belezinha. Então, vou entrar só de pistolinha, bora lá, já tá a partidinha, eu posso escolher aqui o local, aonde eu quero começar, vou começar aqui, ó. Tá fechado? Tá fechado. Vamos passar aqui mesmo. Ah, tá, eu tô no nível baixo, tá bom? Então, aqui eu posso nível 12, ali no nível, deixa eu ver, aqui também não posso, é que nível 8. Então, vou começar aqui, ok. Vou pegar aqui um... No amanhecer, ok, bora lá. Tem como jogar em dupla, em trio, em squad, chamar amigos. Bem interessante esse jogo. Não é um jogo tão simples, tá um jogo bem complicado. Mostra a partida? Bora, vou arragar o prego. Eu acho que agora eu não vou encontrar muitos players, talvez eu não encontre players devido ao meu nível, e devido à hora, lá na China, são exatamente 4 da manhã, 4 e 20 da manhã. Então, é, talvez não tenha player jogando. Mas vamos lá, beleza? Eu vou encontrar os NPCs da partida. Vocês vão ver, mais ou menos, como é que funciona. Como o jogo é tenso. Bem tenso. Eu vou ganhar um pouquinho de Capon Tarkov, de PC, bem pouco mesmo. Então, eu conheço um pouquinho só sobre o game. Porque é bem realista, ó. Vou abrir o mapa, tá? Então, são os pontos de estações, ó. Tem o ponto 3. Eu fechei, ó. Ponto 3, 2 e 1. Esses são os meus pontos. O que é isso? O que é isso? Já tem tiro, cara. Comecei a tomar um tiro já. Aumentar um pouquinho. Cara, é imersão total, velho. Eu só achei o FOV um pouco zoado, que o FOV é muito colado na arma do cara, entendeu? Só de pistola. O que eu vi no... Como é que eu tô de munição? Beleza, tem munição na pistola. Ok. Vou abrir o mapa de novo? É pra lá que eu tenho que ir. Tem uma caixa aqui com uma arma. Ixi, acho que aqui deve ter alguém, hein? Nem passa. Tomei um pipoco no braço. Eu não tenho nem nada, mano. Nem kit médico, nem nada. Bateu, hein? Essa bateu, hein? Errou, papai. Faz o loot aí. Tinha um kit médico, uma coisa assim, pra nós, né? Analgésico. Não ia reclamar de nada. Deixa eu só analgésico pra nós aí. Caraca, mano. O cara me acertou um tecão. Tem uma comida, um drink aqui. Enfim. A caixinha de sol não vou levar, não. Que bosta, hein? Tomar essa... Nefri aqui, pra ver se me dá uma moral, pelo menos. Cara, me deu um tecão. Caraca, mano. Mano, nem correr, porque... Tem outro. Tem outro. o kit caraca vai ficar tua sabe visão até o cara é ficar essa miserável tá mano esse kit médico urgente com qualquer coisa analgésico munição e aí não tem nada eu acho que eu sei que deu bem beleza pra mim mano me chamou de aqui ó botão de luz também quebrando pior pra mexer no botão aqui é uma merda velho e que eu consigo lá pra cá você aqui de rio onde apertar de novo não apertar de toda hora não caraca mano tomei vim de de skeb aqui do personagem secundário tu toma o estouro já era não tem como tomar analgésico nada por favor um kit médio eu nunca te pedi nada qualquer coisa só pra eu tomo opa bolsinha aqui deve ter uma coisa hein sempre tem não tem nada caraca pronto pronto Vou roubar isso aqui, se não melhorar alguma coisa, acho que não vai melhorar não, porque... Tá sacado aqui pra você ter alguma coisa, mano... Caceta, mano! Ficou o barulho! O que que é isso? Opa, o que que é isso? Seringão? Eu não tenho como usar isso não, mano... É pra nada, parceirinho... Caraca, esse botão tá me atrapalhando muito, eu não consigo mexer nesse botão, eu não consigo, ó... Eu clico nele e não vai, entendeu? Ó... Não vai, mano... Também tá apalhando muito esse botão aqui... Caraca, tá dando muito ruim, velho... Tem que encontrar uma casa... Tem munição dessa arma... Reload... Ok... Ajochiu... Ninguém me disputar... Tenho... Tenho nove minutos pra sair daqui, galera... Nove minutos... Tá... Tem que achar algum... Algum kit médico... Algo que me... Algo que me... Ele vem umas... Não vou levar isso não, cara... Achei algum... Achei alguma mochila... Não vou levar pra ela... Vou levar mais um tiro e já era... Munição... Ok... Peguei... Não posso nem pensar em cair Daqueles caras Galera Galera, me desculpe Mas tá muito ruim deixar Eu clico no botão e não vai, entendeu? Posso clicar em todos os botões Aê Aleluia, papai Tirei Algum dos personagens, mas eu vou botar onde? Botar pra cá, ó Vou botar aqui Pronto Aí, isso Agora é mais confortável Ter mais espaço pra poder Caraca, eu não achei nada de kit médico aqui É bem intenso esse jogo Hum, mó Maletão, hein, cara Não vai ter nada nessa maleta Nenhum colete Alguma coisa assim Munição Ok Tá vendo? Você sai Você tá no escuro, você sai Você pega o sol no rosto de frente De dar aquele De dar aquele Clarão no rosto Problema é que minha visão Tá toda embaçada Não posso cair aqui Se eu cair aqui Eu vou tomar dano Qualquer Qualquer quedinha Você já Vai dar ruim Caraca, esse mano tá full, velho Ele me ferrou com força Mas o cara tá full Capacete, colete Com muito tiro Queimar roupa Então, com muito tiro Falando pra você Olha isso, mano Vem aqui não Vem aqui não Cara, isso foi na play Não tem como Aqui É com a caixa aqui, velho Caixa de kit médico Eu acho Ah, é uma caixa grandona Nossa, velho O que que eu vou jogar fora Aqui Perou o frião E aí, como é que eu vou usar O que é que eu vou jogar fora Agora Mas eu vou abrir Mais um aqui Cacildes Ah, velho Ah, velho Vou usar Não Não, não Tirei a munição não Ah, botei errado Eu tirei a munição toda Burro Bora Caraca, mano Tu na merda, velho Vem, vem, outra Vem, vem Vem, vem, vem Aí Tem alguém Vem, vem Rápido, rápido, rápido Por que? Meu Deus Tô cercado Tô montando o peito, mano Nossa, até bomba tem Misericórdia, pai Não, vou fazer essa extração Eu vou meter o pé Sem medo de ser feliz, mano Vai dar não Vai dar não, família Essa aqui eu passei mal, hein Caraca Essa aqui eu passei mal, filho Aqui eu vi só nascer quadrado Não, humilde Quadradinho, minha irmã Caramba, velho Nasceu quadradinho o sol Pegar um gás aqui pra eu meter o pé A pistola 170 metros Correr aqui sem medo de ser feliz Tem que saber o ponto onde ficam todos os bolhos Os bots Ai, 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 pai Ah, mano Aqui, o cara aqui Estação naquela setinha Tem bagulho ali, ó Um cara aqui Opa, cá ali em cima O vilain Ui Hum, consegui extrair no tempo Ai, caraca, velho Perdi todo o loot, eu acho Nossa Putz, grilo Perdi o loot todo, cara Acredito Estava pertinho no ponto Sacanagem, mano Mas valeu demais, galera Que jogo tenso, cara Imagina isso aqui com bastante player O tiro Tu não sabe onde vem o tiro Não sabe onde vem o tiro Tem ali um sinal sonoro Na sua tela, parece, né Só que tu não sabe onde vem o tiro Os caras falando ali Os caras te ruxando É tenso Tenso demais Beleza, pessoal? Então é isso Se curtiu o vídeo Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Daquela força para o meu dois games Até a próxima Fui, falou Muito obrigado Fui, falou